Dia 10 Atenção, regulando o foco. Certo. Carla Camuratti entrevistando os convidados. Prontinho, agora já podemos revelar do que se trata. Muito legal que parece que a direção é comum, as pessoas dão sugestão e o que me está na tua cabeça. Vem aí, nesta mesma sala de exibição, um projeto que envolve uma câmera na mão e 40 ideias saídas da cabeça de diretores. Mas eu nem tenho câmera, morro de medo de câmera e não sabia filmar, não tinha nem nada. Para mim era um sonho. Gente que está cheia de história para contar direto dos cantinhos mais escondidos do país. Revelando os Brasis. Apresentação Carla Camuratti. Estreia dia 10, 7 da noite. No Futura. Revelando os Brasis é uma viagem por um Brasil que ainda está longe das câmeras e dos refletores. Na verdade, esta viagem é por vários Brasis, vistos pelo olhar de quem vive em cidades pequenas, mas que tem grandes histórias para contar. No programa de hoje, você vai assistir o vídeo de Lamar, gravado em Uruçanga, que fica a 250 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina. Eu estou aqui com o Yves Goulart, que escreveu e dirigiu o Edi Lamar. Yves, por que essa história? É, Edi Lamar, Edi Lamar foi um marco da minha família, assim, a gente foi, esse incidente, essa tragédia, marcou muito a minha infância, eu tinha 5 anos na época. E eu quis contar essa história. E digamos que eu aproveitei, né, essa representatividade de representar Uruçanga, contando a história de Edi Lamar. E também Edi Lamar foi um encontro meu com uma criança de 5 anos, que foi pela primeira vez no cinema, no mês, que aconteceu um incidente. E o mito do herói, do Superman, se desmistifica a partir do momento que ele descobre que o herói não pode, não pode mais ser o herói, né. Então são esses encontros, é o meu encontro com o cinema. E você se retrata no filme? É, esse filme tem um pouco meio o Fellini, assim, eu tenho, eu conto, a minha cidade é de colonização italiana, então o Fellini, esses italianos, esses italianos estão muito presentes na minha formação. A minha mãe participa, meus irmãos, todos com nossas caras, todos com as nossas qualidades e defeitos, todos com o nosso sotaque catarinense. Chegou a hora de assistir Edi Lamar, um vídeo feito em Uruçanga, Santa Catarina. E acabo o caminho do chão Nasci numa onda verde É, história forte para ter vivido, hein, Edi? É, foi uma história que marcou realmente a minha infância mesmo. Muito triste. Como era essa coisa dessa intuição, que ela sempre teve essa intuição? É, isso foi o que mais me marcou, assim. Não é mais uma morte que acontece na praia, ou mais uma morte do meu ponto de vista. É uma morte que tem intuições, né? E a gente não é preparado para a morte, né? A gente é preparado sempre para a vida, né? E a Edi Lamar, com 14 anos, ela, ela intuitivamente, ela descobriu isso. Ela, as pessoas às vezes perguntam para mim se ela se suicidou, e não, ela não se suicidou. Foi algo natural. Tão natural a ponto de ela ter essas premonições. E o que é mais legal é que as pessoas, no final, no velório, começam a comentar o que, que são fatos isolados, né? Começam a se encontrar no velório, né? No momento de você despedir do corpo, né? Ainda antigamente fazia-se o velório, como retratei, em casas. Então, a família toda se encontra, a comunidade toda se encontra para, para esse ritual de passagem, né? E é no velório que se comenta o que foi dito. Para quem é espírita, encara isso de uma forma natural, de uma forma que realmente existe. Aquela cena, mãe não chora se eu fosse Superman e eu tinha salvo a minha tia, foi uma frase que eu falei para minha mãe, que é uma frase também que me marcou muito. Que ficou na sua memória. É, que ficou na minha memória. É um encontro meu com o cinema, é um encontro meu com a morte. Com essa história familiar. Agora eu me revelo nesse Revelando os Brasis, contando a sua história. Você botou a sua família, você selecionou pessoas, atores da cidade, como foi isso? A minha mãe fez uma professora. Quem fez o papel da minha mãe foi uma menina que seria jovem, que representasse a minha mãe naquela época. Na hora que eu fui rodar a cena na praia, que eu criei a mise en scène e dizia, ó, você vai entrar para a esquerda. A minha mãe começa a chorar de verdade, porque eu gravei na mesma praia e na mesma frente do mar, onde a Aide Lamar morreu. E a minha mãe começou a chorar de verdade e a câmera rodando. Na hora que eu falei, corta, tal, a minha mãe não parava de chorar, não saía da emoção. E aí eu dei rec na câmera e continuei. Eu fechei mais o enquadramento. Tá toda a emoção que estava acontecendo. A emoção que estava acontecendo de pessoas que não são atores. E o que eu achei mais fantástico foi essa coisa mesmo do cinema, do neorrealismo italiano. Eu fui para a rua com pessoas que não eram atores, e eles foram com a naturalidade deles, com o sotaque deles. E eu dirigia... E você fez seleção? Como é que foi o processo? Você fez teste com eles? Fiz um teste, fiz um teste para ver o físico mesmo, né, de cada um, se correspondia com aquilo que eu também estava buscando. Também estava buscando a essência. Era uma menina de 14 anos, que tinha essa pureza que a Idila Martinha. Então, eu acho que esse casamento foi legal e ela adorou fazer, assim... No processo de filmagem, ela teve uma crise, assim, ficou nervosa, achando que não ia dar conta, mas... Mas deu tudo certo. E o que era mais difícil? Dirigir as pessoas que eram mais velhas ou dirigir as pessoas que eram mais jovens, assim? Você tem muito adolescente, você tem pessoas mais velhas. Como foi essa experiência de dirigir atores? É muito legal que parece que a direção é comum, às vezes as pessoas dão sugestão e o filme está na tua cabeça. Os cortes que eu ia já levar para a edição, nessas passagens de um quadramento para outro, que eu já tinha isso pronto na minha cabeça, as pessoas davam sugestão assim. Você não vai gravar tirando o corpo da praia? Isso não precisa. Porque na cabeça delas é o mesmo tempo real, né? Claro. E elas estavam esperando tirar o corpo. A menina falou, eu não vou entrar no caixão, aí de lá para fazer assim, não, não é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar uma outra coisa. Então elas queriam meio que, eu sei que é ajudar, né? A participar dessa, digamos, dessa co-direção, né? Mas aí você tem que estar ali, sabendo o que você quer, né? Me conta, como foi com a sua equipe? Como foi com a minha equipe? Eu peguei, fui numa loja de fotografia, que eles fazem fotos para casamento, que é o Foto Prado, o fotógrafo da cidade. Eu falei, olha, eu queria que vocês me ajudassem a fazer a fotografia do meu filme. Como assim do meu filme? Aí eu expliquei todo o projeto e tal, e eles começaram a acreditar. E eles foram, fizeram, levaram a equipe, pedir a iluminação, criaram a fotografia, fizemos juntos. Você que é um fotógrafo de casamento? De casamento, que me ajudou a fazer a fotografia e dar uma dramaticidade na fotografia. Esse é o seu primeiro trabalho de direção completamente? Não, Carla, eu me formei em cinema, eu vim para o Rio de Janeiro, eu fiz faculdade de cinema e dirigi um documentário, um documentário de 12 minutos, chamado Ouro Negro, que eu fiz para a faculdade. E que foi muito bacana, que eu também gravei na minha cidade, que tem minas de carvão. Eu fiz um trabalho social e de contar essa história dos mineradores. Mas o que o projeto me trouxe de bacana foi que eu pude me revelar, para revelar a minha cidade. Eu também sou um revelando, porque a gente sabe que o mercado audiovisual é um mercado difícil de você entrar, de você mostrar a sua cara, de você mostrar o teu trabalho. Então eu vim fazer, eu sou um imigrante no Rio, minha família mora toda lá, toda a minha família mora lá. Eu moro sozinho, vim para o Rio e quis representar eles em todos os sentidos. Então eu fui para a Uruçanga, eu preparei o diretor de fotografia, preparei o elenco, meu irmão fez a minha produção, a minha assistência. Então foi quase que uma oficina daquela faculdade, da faculdade que eu fiz e eu ensinei eles. Estão super empolgados que isso possa se repetir e tal. E com certeza eu acho que vai acontecer outras histórias dessa. Eu sinto uma responsabilidade muito grande com a Uruçanga, com essa minha terra. Com essa minha terra da região sul, que é Criciúma, Uruçanga, Lauromila e Araranguá. A Edilamar morava em Lauromila e ela visitava a Uruçanga onde eu morava. E me diz uma coisa, você é uma das poucas pessoas do Revelando os Brasis que já tem uma experiência, que já cursou uma faculdade. Você tem algum projeto já na sua cabeça para realizar, Ivi? Tenho, tenho. Eu te falei da La Serva Padrona porque foi um projeto que eu fiz em Curitiba, num projeto chamado Comboio Cultural, que eu viajei no Teatro Mambébi por todo o Paraná, que foi a minha experiência com o teatro. E eu quero contar agora essa história que é um documentário chamado Na Rota do Comboio Cultural, que foi essa história que eu vivenciei e eu gravei com a minha câmera digital na época, os bastidores, as pessoas todas que vivenciaram e as matérias de televisão, tudo. Agora eu quero juntar isso e montar um documentário para contar essa história do Teatro Mambébi no Paraná, que eu vivenciei isso. Nossa, que bom isso. Agora você vai fazer um documentário e você já tem tudo filmado. Eu tenho tudo filmado, falta agora montar. E sempre esse cinema que eu faço é um cinema de parceria. É uma amiga, minha amiga Antônia, que edita, que faz no tempo dela e que edita nos domingos, nas madrugadas. É um cinema feito com muito amor, assim, com querer fazer sem saber o que vai acontecer, sem a pretensão de nada, em si de querer fazer. É, fazer por amor mesmo, que é muito legal, e começar a fazer coisas, porque eu acho que é sempre muito importante essa relação que a gente precisa ter de paixão com aquilo que a gente faz. É, e quando você tem essa paixão as coisas acontecem, existe essa sincronicidade, com certeza. Com certeza. Bom, nós hoje vamos ficando por aqui. No próximo programa, mais um pouco do nosso país, através das histórias do projeto Revelando os Brasis. O próximo programa, mais um pouco do nosso país. O próximo programa, mais um pouco do nosso país.